Davi, Robinho, olha o Penedenso, olha o lançamento, recebeu o Henrique, entrou na área, passou, bateu, gol! Gol! Gol do Penedense, Henrique, Henrique, camisa número 17, tá desolado o goleiro Pabro, não acredita no que acaba de acontecer. Olha a bola na área, Alex Sandro, dominou, tentou o giro, a bola escapou. Ele sofre a falta, rápido o juiz, termina o jogo no estádio Rei Pelé. Penedense classificado para a final e já está na primeira divisão em 2005. Faz a festa, a torcida penedense aqui no estádio Rei Pelé. Os jogadores do CSA quase não acreditam. Sai cabisbaixos. Olha só a festa do pessoal de Penedo. Padaíldo ali dando entrevista, jogadores vão se sentando ali, arrasados. Arbitragem vai deixando o campo. O jogador arremessou alguma coisa. E o juiz saiu correndo. A torcida do Penedense, aí está. A torcida do Penedense, aí está. Com o CSA. Os jogadores vão fazendo a festa. É uma alegria só que toma conta de todos que fazem o Penedense. Olha lá o placar. CSA 1, Penedense 1. Vai lá de novo o placar. Os jogadores vão fazendo a festa. CSA 1, Penedense 1. Se abraçam os jogadores de Penedo. Ali o troféu que será entregue ao Penedense. A torcida greda que o Rei Pelé é nosso. Olha só que alegria incrível do pessoal de Penedo. Não entendo que troféu é esse. Torcida do CSA vai saindo. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. E agora jogadores levam o troféu até a torcida. A torcida agora canta parabéns para você. A torcida agora canta parabéns para você. A via, o clima para uma classificação do CSA, o CSA continuará na segunda divisão do Futebol de Alagoas. Os jogadores do Penedense agora pousam para a foto da vitória, nesta foto histórica, neste grande feito do Penedense. O jogador Luizinho dá uma cambalhota ali na frente, chegou um pouco atrasado. Está de parabéns o Penedense, classificado para o campeonato alagoano da primeira divisão em 2005. Está aí o placar final, CSA 1, Penedense 1. Está havendo algumas confusões entre a torcida lá na arquibancada, mas o que vale é a festa no campo. Os jogadores agora se ajoelham para aquela oração final, aqui no centro do gramado. Agradecendo a Deus pela conquista alcançada. Momento fantástico da história do Penedense. A torcida do CSA já deixando o estádio ali à faixa do goleiro Beto. Louvando a Jesus, nesse dia histórico, dia histórico para a torcida do Penedense. Um dia triste para a torcida do CSA, que viveu toda uma expectativa para o seu retorno à primeira divisão. Infelizmente tem essa decepção de um resultado não favorável à equipe azulina, que mantém o CSA por mais um ano na disputa da segunda divisão do campeonato alagoano. Jogadores do Penedense na oração, ali no centro do campo. Muitos reforços e curiosos acompanhando esse momento. Momento íntimo dos jogadores do Penedense. Após a dura batalha ocorrida aqui no estádio Rei Pelé. Olha só. Ali está o massagista, o casinha do Penedense. Olha só o casinha. Parece que é o casinha, o massagista. Foi algum torcedor. Vai de joelho tentando chegar na trave. Agora o técnico Arandim Montenegro, jogadores tentam jogar para o alto. É pesado o homem. Não conseguiram. E vai lá o torcedor. Está meio gordinho. Torcida do CSA, deixa o campo. Alguns não saem. Ficam sentados, como se não acreditassem no que está acontecendo. Olha só. Nunca vi isso. O jogo acabou, o torcedor está lá, parado, estático. E agora? Tchau. E aí